E aí galera, tá começando mais um vídeo agora, saindo de casa agora, arte, muita arte a semana toda e agora eu tô indo lá pra Aracaju, vou curtir agora o Odonto, tô indo agora pra casa de Hugo, vou com o Hugo, com o Bruno, com o Matheus, a galera toda, vamos nessa! Quem é? Uma palavrinha com o senhor Hugo, uma palavrinha com o senhor Hugo, eu quero dar! Cheguei nos crentes, aí cheguei aqui galera na casa de Hugo, olá já tô com o brother aqui Hugo, vamos com os Brunos e o Matheus lá pro Odonto, e aí galera, beleza? Você vai fantasiar de que? Vou de soldado grego, soldado grego, greco romano né, é isso aí, é isso aí, e eu vou de Bob, Capitão Lelo, vocês vão ver aí no vídeo, curta, compartilha aí, vai divulgando aí esses vídeos aí, se inscreva no canal, faça força aí pra Lelo, valeu, até já, vamos para Aracaju! Chegando aqui na casa de mais um associado, uhul, olha o Tofandas, bora lá meu brother, Brunão, Odonto! A turma é esse aqui, um alerta, chegou mais um cretino, chegou mais um cretino, chegou mais um cretino, chegou mais um aqui, esse daí é o Matheus, vai participar do canal do Lelo, vai para o Odonto, ele disse que vai pegar mais um, é o Mataí, por isso aí, tamo junto, valeu! Pegou mais um cretino, aqui é o time não, nada faz folia, e aí galera, uhul, é Caju, chegamos, Odonto tá chegando, fantasia, Odonto porra, vamos Odonto, caralho, uhul, eu vou de Bomba Armeia, pra esse Odonto! Se liga aí, viu Jair, deixa de trocação aí, ele bata no muro de frente, ele bata e sujeita de um, ele entonde, viu? Se você pergunta, fica assim, hein? Brunão, vai com um pau de selfie, vai com um pau de selfie aí, como é a sua fantasia? O amor é cego, é isso aí, chegando aqui, é muita paixão, condomínio, luzes do amor, Pô, o celular deixou dentro do carro, hein? Isso aí, você tá entrando, né? Amém! Deixou o chinelo fora, pô! Repara o que que tá acontecendo aqui, aí, o irmão de Hugo, Iago, não veio pra aqui, pro condomínio, e a mãe... A mãe de Hugo não trouxe a chave, a gente teve que pular aqui no condomínio, tem que pular, tem que pular, nem ladrão, né? Rapaz, ninguém pegou a minha chave, vai lá, o outro já vai afrontar, é o Homem-Aranha... Agora vai começar Bruno Aranha, o próximo a pular aqui... Bruno Aranha? Bruno Aranha... Devagar, Bruno... Galera, tamo saindo lá pra ir lá pro local da festa lá, do Doutor Fantasy... Tiro! A galera já tá fantasiada aqui, aí... É isso aí... Eu vou de... Como é? Eu vou de Bené do Frequistóvo... Nascimento... Como é, Capitão Nascimento? Mas aqui é o Sargento Lelo, aí... Eu vou de Bené do Frequistóvo, repara... Ele vai de Vigia Escolar... Vigia Escolar... Ele vai de Suat... Suat... É... Polícia Especializada... A galera lotada aqui pra ir, aí... A gente vai de Busu... Nós vamos no bate-volta, é isso aí... Acorda, meu filho, que eu vou fazer você enxergar... Ó... Cata... 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 Vem, vem, porra, vem... Bruna, bruna... Acorda... 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 Você tem que meter um bebe... Vem de quem, porra... Bruna, já arrumou aqui a dela... Ei, você vai fazer o que com o nosso cego, rapaz? Eu vou sequestrar... Talvez... 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 Vem até ver você... Bruna, já arrumou... Ah, vou ter testemunho ao sequestro... Oi... Bruna, já foi sequestrado aqui... Olha... O Bruna tá fazendo sucesso aqui, viu... Porra, o Bruno tá que nem... Tá que nem artista o Bruno, ó... Virando selfie... Porra... Ah, tem meia hora... Ô, meu... Três horas que eu tô esperando o ônibus... E ainda não chegou... Ó... Tá chegando aqui agora... Mas não é esse... Eu vou de van... Com a galera... A galera aqui esperando... Eu vim de broga... Porra, já deu ônibus, caralho... Os meus monSTARES... Gente, eu só lぬ que eu tô na foto... E na gravação... E daí... Até já... Não sabe como é isso? Não sabe como é isso? Já canta! Vai, vai, vai! Eu quero que você esqueça Pelas luzes de você Chego Se fosse o teu beijo É muito mais que... Oh, meu bem, não chore, não Vou cantar pra você Cuida Que é pra eu amar Gota cristalina E toda em você Vem de mar, meu bem, não chore, não Vou cantar pra você Vem de mar, meu bem, não chore, não Vou cantar pra você Vem de mar, meu bem, não chore, não É saudade Olha que coisa linda Tira Sei que é pra eu Mas não desligue, não É saudade Que bati no meu coração Eu preciso dizer que te amo Pra você entrar Para isso é na hora de fazer sim Por exemplo, se eu falasse E a cidade de mais fã Só a minha bênção tirou a sua voz Eu vou por esse mel Oh, rosa 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 Vai lá, que vai lá, que Oh, rosa Oh, rosa Oh, rosa Oh, rosa Joga a bola e balança, balança Vamos ver Saudades Não é mais que vou jogar E a galera do nosso companheiro Vou esperar pra vocês, três juntos Vamos ver Saudades Não é mais que vou jogar Vamos ver Saudades Vem, gente 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 Vem, é vídeo É vídeo Vem, gente Vem, gente Vem Vem Quem já sofreu por alguém Levanta a moto a sofreu por alguém Vem Eu me encontro aqui, brother O cara Que mais curta É a vibe do Brasil é ítalo, bate foto de ítalo meu irmão, todo vapor, moral, moral, ítalo agora o perigo de me provocar, eu tô chegando, o que é isso? o gozador perdi da galera, aí teve um brother meu Hugo que me ligou, só que o celular tava no bolso não deu pra escutar por causa da zoada, tô na onde ficou a van, tô na onde ficou a van e agora tem que ver se eles vão vir pra cá ou não, esperar ligar de novo, o celular tá na mão é isso aí, festa acabada, todo mundo se encontrando, tomamos rumos diferentes aí é assim mesmo, valeu, tô esperando aqui, é isso aí, valeu, acompanha aí o resultado da festa valeu galera do canal de pé, quero ver me multar, não me multa, tô de pé, parceiro a raça ruim chegou, os brother tão tudo aqui, chegou, todo mundo chegou, é isso aí, vamos esperar o carro eu vou sair nesse canal porque eu quero, ele não me paga não pra sair disso aí, viu eu vou sair porque eu quero, porque ele não me paga, o cara sai bêbado de uma festa, aí ele pega e faz um vídeo aí o cara não lembra depois, e aí como é que fica passa pra lá, passa pra lá, dá depoimento daí Matheus, deixa o seu depoimento aí pra nós ficarem prontos oi 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 Tá tudo desnudo. É isso aí, festa acabada. Tabarel na estrada. Tudo deve no mercadinho. Vamos nessa. Vamos aqui cair fora. Daqui a pouco a gente vai retornar pra Lagarta aí. E a outra semana de trampo. Valeu, a festa foi massa. Valeu, Aracaju. Até a próxima. Vamos, vai? Ô, porra. Que vinte dias? Eu tô com um cartão lá que já tem um ano e não roubo. Agora a gente vai bater no mercado da carne. Comer alguma coisa lá no farmachante. Talvez vocês pediram pra shopping. Vai gastar dinheiro shopping não, eu só vou lá pegar um negócio. Porra, né? Não adianta, tem que passar no shopping. Pra não passar no shopping, os dentes caem. E aí, vai comprar o que aí? Pra comer o que do Lachan? O Lachan seco. O café. O Lachan do café. É isso aí. E aí, vai comprar o que o que é? Olha só. Olha só. O Lachan do café. Olha só. E aí, vai comprar o que é? É isso aí. E aí E aí